Olá, vamos tratar do financiamento de campanha. Vamos ver como essa questão vai se comportar nas eleições municipais de 2020. Qual será a nossa discussão aqui? O que veremos inicialmente? As regras normativas aplicáveis, a arrecadação de recursos e as suas principais inovações normativas e, por fim, os gastos eleitorais e também as suas inovações normativas. Vamos começar, então, pelas normas aplicáveis. Quais são as normas aplicáveis às eleições municipais de 2020? Bem, nós temos a princípio a Lei das Eleições, a Lei 9.504. O que a Lei 9.504 nos traz? A Lei 9.504, como todos sabem, é uma lei que pretendeu ser permanente para regulamentar todas as eleições, mas não é isso que nós temos verificado, porque a cada ano ímpar temos uma reforma eleitoral que altera, sensivelmente, a Lei das Eleições, mas é ela que continua regulamentando o aspecto do financiamento das campanhas para as eleições municipais de 2020. Além da Lei 9.504, temos a Lei 13.165 de 2015. Esta lei, apenas o artigo 9, também se aplicará para as eleições. O que dispõe o artigo 9? Bem, o artigo 9 diz respeito ao financiamento das campanhas femininas. É de 2015, justamente na Lei 13.165, que temos o marco das reformas eleitorais que tem no bojo da sua legislação também dispositivos autônomos. Além disso, temos aplicáveis às eleições duas ações declaratórias de inconstitucionalidade, 5.617 e 6.032, do que trata a ADI 5.617. Bem, a ADI 5.617, ela regulamenta justamente a aplicação dos recursos do fundo partidário no financiamento de campanhas femininas. Vamos ver com mais vagar. E, a partir dela, uma consulta dirigida ao Tribunal Superior Eleitoral aplicou os mesmos critérios ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A ADI 6.032, por sua vez, ela vai interferir na questão da sanção por não prestação de contas para o partido político. A suspensão de anotação partidária, uma sanção aplicável, passa, depois da ADI 6.032, a ser aplicável apenas após um processo específico em que seja assegurado a ampla defesa e o contraditório. Não há como aplicar esta sanção diretamente em decorrência do julgamento das contas não prestadas. Todos esses dispositivos normativos estão reunidos na Resolução 23.607-2019. Por conta da pandemia, teremos o adiamento das eleições. Isto foi decidido pela Emenda Constitucional 107, agora, de 2020. Esta Emenda Constitucional trouxe algumas alterações de data que implicarão no calendário da Resolução 23.607-2019, que deve também ser ajustado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos entrar, então, nos principais aspectos da arrecadação de recursos e das inovações normativas que temos para as eleições municipais de 2020. Quais são os pré-requisitos que candidatos devem observar para iniciar a arrecadação de recursos para uma campanha eleitoral? Em primeiro lugar, requerer o registro de candidatura. Veja que aqui a legislação eleitoral, ela não trata do deferimento do registro de candidatura, mas apenas do requerimento. Este é um requisito essencial. Requerendo o registro de candidatura, automaticamente haverá a concessão de um CNPJ de campanha eleitoral. E este é o segundo requisito para iniciar a arrecadação de recursos por candidatos. De posse deste CNPJ, o candidato deve abrir a conta bancária específica de campanha eleitoral. Esta conta bancária específica da campanha eleitoral, ela deve registrar de forma integral a movimentação financeira da campanha eleitoral. É importantíssimo abrir esta conta bancária. Mesmo que não haja movimentação financeira de recursos, lá ao final, por ocasião da prestação de contas, provar que não houve movimentação financeira exige também a abertura da conta bancária, porque serão solicitados os estratos bancários zerados ou uma declaração bancária de que não houve movimentação. Então, a conta bancária é fundamental. Toda a movimentação financeira precisa estar lá. É preciso ainda que o candidato tenha condições de emitir recibos eleitorais. E isto é tranquilo, isto é fácil, porque a emissão de recibos eleitorais, ela acontece pelo sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. Seja para doações estimáveis em dinheiro, seja para doações pela internet. A emissão dos recibos eleitorais é exigida pela legislação eleitoral apenas para estas duas categorias de recursos. Não há óbvio, se não há vedação, de que o candidato emita recibos eleitorais para os outros recursos também, como recursos financeiros. Mas a obrigatoriedade legal restringe-se às doações estimáveis em dinheiro e às doações captadas pela internet. E veja que por doações captadas pela internet, nós não estamos falando aqui das doações captadas pela via do financiamento coletivo. O financiamento coletivo, ele não exige emissão de recibo eleitoral, porque quem capta o recurso é um terceiro contratado pelo candidato. E neste caso, a emissão do recibo é comum. Vamos ver isso em detalhes quando tratarmos do financiamento coletivo. Quais são os pré-requisitos que devem ser observados para arrecadar recursos pelos partidos políticos? Se o candidato precisa solicitar o registro da candidatura, o partido político precisa estar funcionando regularmente. E o que é que se entende por funcionamento regular? O diretório nacional precisa estar registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Nós só temos registro partidário do órgão nacional. O equivalente ao registro para diretórios estaduais e municipais é a anotação partidária junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, esta condição de anotação partidária do Diretório Municipal, de anotação partidária do Diretório Estadual e de registro do Diretório Nacional precisa estar cumprida para que se possa começar a arrecadação de recursos de campanha eleitoral. E aqui incide também a ADI 6032. A ADI 6032 trata da sanção de suspensão de anotação partidária. Então, antes do julgamento da ADI 6032, por terem tido contas julgadas não prestadas, partidos políticos em nível estadual e municipal poderiam estar com o registro, com a sua suspensão de anotação partidária, assim decretada na Justiça Eleitoral, porque esta é a forma do registro estadual e municipal, embora tecnicamente este não seja o nome. Pois bem, a ADI 6032 passou a considerar inconstitucional aplicar a sanção diretamente com o julgamento de contas não prestadas e passou a exigir que haja um processo regular específico em que se garanta contraditório e ampla defesa com esta finalidade. Então, o que ocorreu é que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que haja o levantamento, a regularização de todos os partidos políticos que tenham tido suspensa a sua anotação partidária em decorrência do julgamento de contas não prestadas. Então, neste momento no Brasil, todos aqueles que haviam sido submetidos a essa sanção por conta do julgamento de contas não prestadas tiveram a sua situação provisoriamente resolvida. E por que eu digo provisoriamente? Porque as contas continuam não tendo sido prestadas e tão logo o procedimento seja estabelecido para aplicar-se a sanção, este procedimento próprio, esta sanção pode novamente ser aplicada. Daí a importância da regularização das contas partidárias antes do início da campanha eleitoral, para que se assegure que nós temos sim um partido político em regular funcionamento, porque este é o primeiro requisito para arrecadar recursos de campanha eleitoral. O segundo, assim como o candidato, é a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Mas no caso do partido político, a inscrição no CNPJ deriva do fato de que ele é uma pessoa jurídica de direito privado e, portanto, já deve possuir o CNPJ. Já o candidato, a concessão do CNPJ não tem esta finalidade de transformá-lo em pessoa jurídica, mas sim de diferenciar a movimentação financeira, a vida entre a pessoa física propriamente dita do candidato e a sua candidatura, porque a vida cotidiana do candidato segue e ele tem os seus gastos normais, familiares, por exemplo, ele tem salário, ele tem rendas empresariais, podem ser, ele tem a arrecadação outra, que não seja a de campanha eleitoral. Além do CNPJ, o partido político também precisa abrir uma conta bancária específica de campanha, denominada doações para campanha. Esta conta tem natureza permanente e a grande maioria dos partidos já deve ter aberto. Caso não tenha aberto, precisará abrir para a campanha eleitoral. E talvez os senhores pudessem pensar que a Lei 13.931 agora não determina mais a exigência de abertura de conta bancária por partido político, mas não. A Lei 13.931 alterou a Lei 9.096, então ela refere-se às contas de manutenção do partido político e não às contas de campanha eleitoral que estão regulamentadas na Lei 9.504. Daí porque nós temos ainda a exigência de abertura dessas contas. E por fim, o último requisito aplicável aqui ao partido político é a emissão de recibos de doação. Ao contrário do candidato que emite recibos eleitorais, o partido político emite recibos de doação, porque ele funciona antes, durante e depois da eleição. O partido político funciona o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, prestando as suas contas anuais à justiça eleitoral, lá no ano subsequente até o dia 30 de junho. E todas as doações que o partido arrecada neste período precisam de recibos. E os recibos emitidos são os recibos de doação. Durante o período eleitoral, o partido continua emitindo recibos de doação. Estes recibos não estão regulamentados na Resolução 23.607, mas lá na Resolução 23.604, que é a resolução que regulamenta a lei dos partidos políticos, a Lei 9.096. Contas bancárias de campanha eleitoral são obrigatórias, ainda que não haja movimentação financeira. Onde abrir essas contas bancárias de campanha eleitoral? Bem, a legislação eleitoral, ela não estabelece um banco específico para a abertura dessas contas. Qualquer banco, desde que reconhecido pelo Banco Central, pode ser objeto de abertura de conta bancária. Mas, diz a resolução, que qualquer desses bancos tem que atender à obrigatoriedade de emitir extrato eletrônico. Então, este é o diferencial. Na dúvida se é possível abrir conta bancária em bancos digitais ou bancos de cooperativa, a preocupação deve ser sempre esta. Estes bancos têm que ter condições de emitir extrato eletrônico, porque a Justiça Eleitoral necessitará deles para a prestação de contas de campanha eleitoral. E onde não é obrigatória a abertura de conta bancária de campanha eleitoral? Bem, existem duas exceções. A primeira delas diz respeito às circunscrições, ou seja, aos municípios onde não há agência bancária ou posto de atendimento bancário. Ou seja, nós não temos condições materiais de abrir essa conta bancária. E a segunda traz algumas inovações já para as eleições de 2020. Também aquele candidato que renunciou ao registro, e aqui está a novidade, que desistiu da candidatura, que teve o registro indeferido, ou ainda que tenha sido substituído, antes do fim do prazo de obrigatoriedade de abrir a conta bancária, ou seja, em até 10 dias da concessão do CNPJ, este candidato não estará obrigado a abrir conta bancária. Veja, é claro, que não haja indício de arrecadação de recursos ou mesmo de gastos eleitorais. E veja, a ausência de obrigatoriedade aqui é apenas de abertura de conta bancária, não é de prestação de contas. A prestação de contas continua sendo obrigatória para todos. Também teremos para a eleição municipal de 2020 a obrigatoriedade de abrir contas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, caso o candidato receba essa espécie de recurso. Já o partido político, como movimenta habitualmente recursos do Fundo Partidário, vai utilizar a mesma conta bancária. Se receber o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, terá que abrir conta bancária também. E não é possível, ou seja, é vedada a movimentação de recursos entre as contas bancárias, porque elas possuem natureza absolutamente distinta. Quais são, então, as fontes de arrecadação de recursos da campanha eleitoral? Recursos da campanha eleitoral só podem advir de recursos próprios dos candidatos, doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, ou seja, doações de bens e serviços para as campanhas eleitorais, doações de outros partidos políticos ou de outros candidatos, comercialização de bens ou serviços ou ainda realização de eventos, o que é bastante comum, tanto pelo candidato quanto pelo partido político. Recursos próprios dos partidos políticos e rendimentos de aplicação. Vamos ver o que há de principal, quais são as principais questões em relação ao financiamento da campanha eleitoral, o que é necessário preocupar-se nas eleições municipais de 2020. Eu chamo atenção, a princípio, para o Instituto do Empréstimo. O empréstimo, ele entra na campanha eleitoral mediante os recursos próprios, a utilização dos recursos próprios. Então, o candidato pode, sim, aportar recursos na sua campanha eleitoral advindo de empréstimos, desde que esses empréstimos empréstimos sejam contraídos junto a instituições financeiras ou equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ou seja, empréstimos oficiais. E no caso de candidatos, esses empréstimos têm que estar calcionados, ou seja, garantidos por bem integrante do seu patrimônio no momento do registro da candidatura. E não devem ultrapassar a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos da sua atividade econômica. Ou seja, é preciso que o candidato comprove que tem condições financeiras para suportar aquele empréstimo. E todo o empréstimo contraído precisa ser comprovado até a entrega da prestação de contas por documentação legal e idônea. E mais que isso, quando for candidato, e não partido político, ou a prestador de contas que fez um empréstimo, este candidato terá que ter quitado integralmente a parcela dos empréstimos que tiver aplicado na sua campanha. Por que a legislação eleitoral exige isso? Bem, porque nós precisamos conhecer as fontes do financiamento desta campanha eleitoral. Caso o candidato não pagasse os empréstimos ainda no período em que a justiça eleitoral precisa conhecer a origem dos seus recursos, poderia haver o financiamento posterior por fontes mesmo vedadas. Ainda diz a resolução 23.607 que a autoridade judicial pode determinar que candidato ao partido político identifiquem a origem dos recursos utilizados para a quitação destes empréstimos sob pena desses recursos serem considerados de origem não identificada. Esta é a novidade também para as eleições municipais de 2020. em que implica considerar que esse recurso seja considerado de origem não identificada? Recursos de origem não identificada não podem ser utilizados em campanha. Não podendo ser utilizados em campanha, em decorrência terão que ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Então veja que a consequência aqui é bastante danosa para o prestador de contas. Em relação aos fundos públicos, ambos, fundo partidário e fundo especial de financiamento em campanha, temos algumas novidades em relação à utilização desses recursos e ao seu repasse a partidos políticos e candidatos. E em que consistem essas vedações de repasse? Bem, inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, nós não temos interesse jurídico na eleição. No Brasil, o partido político só está em campanha eleitoral se ele lançar um candidato próprio ou se estiver coligado com outro. O interesse jurídico está caracterizado aí. E é neste sentido que a legislação eleitoral proíbe que haja o repasse de recursos para outros partidos políticos ou candidaturas, caso aquele partido político não esteja em campanha eleitoral. E diz ainda a resolução 23.607 como novidade. Dentro ou fora da circunscrição, partidos políticos ou candidatos não podem repassar recursos a outros partidos ou candidatos que não pertençam à mesma coligação ou que não estejam coligados, porque não estará caracterizado o interesse jurídico na eleição. Quanto à aplicação obrigatória desses recursos em campanhas femininas, aí nós temos a incidência específica da ADI 5617, que eu lhes falei há pouco, que era uma das normas que regulamentava as eleições municipais de 2020. Esta ADI 5617 obrigou a aplicação de recursos do fundo partidário em, no mínimo, 30% para financiar diretamente campanhas femininas. O que significa isso? E nós teremos, quando um partido político dispuser, por exemplo, de R$ 10 mil de fundo partidário e aplicá-los na campanha eleitoral, teremos que ter garantido que 30% desses recursos, no caso R$ 3 mil, estejam diretamente financiando campanhas femininas. Se houver um percentual superior a 30% de mulheres concorrendo àquela eleição por aquele partido, também existirá a obrigação de aplicar recursos do fundo partidário em um percentual ainda superior, como a resolução assim dispõe. Esta aplicação de recursos, ela tem que ser sempre no interesse da campanha feminina ou de outras campanhas femininas, ou seja, é proibido utilizar as contas de mulheres como contas meramente de passagem, para financiar, na verdade, campanhas masculinas. É ilícita a aplicação desses recursos, financiando exclusivamente campanhas masculinas. O que não quer dizer que possa haver, é considerado ilícito, o pagamento de despesas comuns entre mulheres e homens. Isso pode acontecer. O que nós precisamos observar aqui é que tem que preponderar o interesse da campanha feminina. A mulher tem que ser a destinatária, que tem interesse e vantagem naquele gasto. Também é possível transferir ao partido, para custear cota à parte de despesas coletivas, esse valor, e ainda outros usos considerados, que possam vir a ser considerados, no caso concreto, como regulares, desde que nós tenhamos sempre a comprovação de que houve, no caso, o interesse da campanha feminina. E quais são as sanções que estão constando na resolução a respeito destas questões da aplicação dos recursos públicos, fundo partidário e fundo especial? Diz a resolução que empregar ilegalmente, ilicitamente, ou praticar desvio de finalidade, esta é a novidade, enseja a representação pelo artigo 30A da Lei das Eleições, que é justamente a captação ilícita de recursos ou os gastos ilícitos de campanha. Veja que a resolução passa a abordar o desvio de finalidade, ou seja, o uso de recurso que não tenha finalidade eleitoral. E veja, passa a ser também objeto de sanção o repasse em desacordo com as regras que nós acabamos de ver. Então, se houver repasse de outra forma, que não seja a que nós acabamos de discutir, será considerado também a aplicação irregular desses recursos, gerando a obrigação de recolhê-los ao Tesouro Nacional. E não só apenas aquele que repassou o recurso, mas também aquele que recebeu, responde solidariamente na medida dos recursos que tiver utilizado. Além da fonte que financia a campanha eleitoral, há também que se preocupar com a forma como esses recursos ingressam na campanha eleitoral. A resolução dispõe expressamente que doações e recursos próprios de natureza financeira precisam ingressar na campanha eleitoral por transação bancária com identificação de CPF. Caso contrário, isso será considerado irregular. Doações estimáveis em dinheiro, bens ou serviços, precisam entrar na campanha eleitoral quando forem bens, apenas quando o doador for efetivamente proprietário do bem. E prestação de serviços quando o doador for o responsável direto pela prestação de serviços. E há também uma forma de ingresso ainda de recursos financeiros na campanha eleitoral pela via do financiamento coletivo. Salvo estas hipóteses, nós teremos ingresso de recursos na campanha de forma considerada ilícita, ou seja, irregular. Além disso, em relação às doações financeiras, a resolução do TSE fixa um parâmetro de relevância. Que parâmetro de relevância é este? R$ 1.064,10. É o valor considerado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir do qual as doações financeiras exigem um cuidado adicional para que se comprove a fonte de onde veio esse recurso. Vamos ver então que cuidado adicional seria esse. Bem, doações financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 só podem ingressar na campanha por transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário, ou seja, de forma direta, sem intermediação. E a novidade para as eleições de 2020 é que também será admitido o cheque cruzado nominal. Estas duas formas identificam de maneira cabal as doações recebidas financeiramente. E é preciso considerar também as doações para o cômputo deste valor acontecidas no mesmo dia proveniente do mesmo doador. Essas doações são denominadas doações sucessivas. E as moedas virtuais não podem ser utilizadas para financiar campanhas eleitorais porque nós não temos como aferir a origem de maneira cabal destes recursos, porque o seu caminho, a sua chegada na campanha eleitoral seria totalmente criptografada e não teríamos como identificar com certeza absoluta a fonte daquela doação. Quais são as sanções aplicáveis a quem recebe recursos de forma diversa? Bem, receber doações em desacordo com as regras implica em não poder usar. Não podendo usar, se for identificado o doador, é preciso devolver esses recursos ao doador. Se não for identificado, nós vamos ter que considerar recursos de origem não identificada e, nesse caso, recolhê-los ao Tesouro Nacional. Veja que a resolução, ela traça um parâmetro de sanção diferente para o recebimento. da utilização. Se houver a utilização, a sanção é muito mais grave. Aí mesmo que identificado o doador, nós teremos o recolhimento ao Tesouro Nacional e ainda poderemos ter consequências sobre a regularidade das contas que será decidida por ocasião do julgamento daquela prestação de contas. Vamos entrar, então, agora no financiamento coletivo. Antes de vermos as principais regras do financiamento coletivo, eu gostaria de dizer a todos que nos ouvem neste momento que nós não estamos captando pela via do financiamento coletivo outra espécie de recursos. não, nós estamos captando as mesmas doações. É apenas uma forma de captar doações. Isto implica dizer que todas as regras aplicáveis às doações aplicam-se também ao financiamento coletivo e tem algumas regras específicas que nós vamos ver agora. A primeira preocupação de quem resolve arrecadar doações pela via do financiamento coletivo é de que apenas pode contratar entidades cadastradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E todas as doações arrecadadas precisam estar identificadas obrigatoriamente com o nome completo, o número de CPF da pessoa física doadora, o valor das quantias doadas, a forma de pagamento, as dadas das respectivas doações, ou seja, todas as regras aplicáveis às doações. É preciso preocupar-se, inclusive, se os recursos que estão sendo captados por esta via não são por acaso de fonte vedada ou não são de origens não identificadas e se a forma de ingresso desses recursos, lembram da regra dos R$ 1.064,10, desta forma também está sendo observada na via do financiamento coletivo. Para o financiamento coletivo, a emissão de recibos são os recibos comuns, porque é a entidade arrecadadora que emite e não o prestador de contas, então não temos emissão de recibos eleitorais. O prazo para repasse de recursos ao beneficiário é o prazo acordado entre as partes, ou seja, candidato ou partido político contratam um serviço junto à entidade arrecadadora, esse será um gasto eleitoral e o prazo é acordado entre eles. Qual é o maior problema que nós temos em relação ao financiamento coletivo? É que desde o dia 15 de maio do ano eleitoral prescreve a lei das eleições que é facultado aos pré-candidatos a arrecadação nesta modalidade. E esses recursos serão liberados apenas caso haja o cumprimento dos requisitos para arrecadação de recursos, ou seja, solicitação do registro de candidatura, obtenção do CNPJ e ainda abertura da conta bancária específica de campanha eleitoral. Se não for efetuado o registro desta candidatura, é preciso devolver os valores doados aos doatores. Mas vejam os senhores, quem são os pré-candidatos antes da solicitação do registro de candidatura? Em tese qualquer pessoa, porque as condições de elegibilidade, as causas de ineligibilidade serão aferidas unicamente na ação de registro de candidatura. Então, neste momento em que não temos ainda o registro das candidaturas, qualquer pessoa pode ser um arrecadador. Isto gera virtualmente alguns problemas, inclusive relacionados a uma eventual decisão judicial sobre a má aplicação desses recursos ou sobre a transferência indevida ou mesmo a necessidade de devolução aos doadores não cumprida. Quem terá jurisdição sobre essas questões será a justiça comum, porque a justiça eleitoral não tem jurisdição sobre aqueles que sequer são candidatos. Vamos tratar, então, agora dos limites de doações para campanhas eleitorais. Uma pessoa física não pode doar mais do que 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. Este é o limite máximo que uma pessoa física tem que observar para fazer as doações. O partido político. O partido político não está sujeito a nenhuma espécie de limites. Já o candidato. O candidato para esta eleição está sujeito a um limite bastante baixo. O autofinanciamento passou a ser regulado após a reforma eleitoral a 10% apenas do limite de gastos. Veja, nós podemos estar diante de uma circunstância em que o candidato pode doar talvez até menos do que uma pessoa física que contribui para a sua campanha. Então, já diz a resolução do TSE para impedir a fraude que é vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de outra pessoa ou seja, de uma interposta pessoa apenas com a finalidade de burlar o limite de utilização desses recursos. Quem verifica os limites de doação de pessoas físicas a Receita Federal faz essa verificação anualmente. Mas veja, sempre há a possibilidade de que ocorra uma determinação judicial de informação dos rendimentos brutos auferidos por uma determinada pessoa física durante o processo eleitoral caso considere-se necessário conhecer naquele momento por uma suspeita de irregularidade talvez o limite a ser observado por aquela pessoa física. Para o cúmputo da extrapolação ou não deste limite a própria lei traz exceções. Que exceções são essas? Doações estimáveis em dinheiro relativas ao uso de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou mesmo prestação de serviços próprios em até 40 mil reais calculados pelo valor do mercado. Veja, esta exceção não se refere a uma eventual dispensa de prestação de contas mas apenas a aplicação do limite para apurar se houve ou não extrapolação do limite de doação por uma pessoa física. Extrapolar estes limites de doação de pessoas físicas serão multadas em até 100% da quantia em excesso e ainda é possível que o candidato responda por abuso de poder econômico dependendo do impacto que aquela doação teve sobre o financiamento da sua campanha. Pegamos então as fontes vedadas A primeira coisa que precisamos prestar atenção aqui é que em fontes vedadas nós estamos falando tanto da doação direta quanto indireta ou seja utilizando-se pessoas que podem fazer doações uma doação de uma fonte vedada aporta na campanha terá ainda uma fonte vedada. De outra forma poderá também ser considerada a fonte vedada doação em dinheiro ou estimada em dinheiro não importa a forma em bens ou serviços nós também teremos doações de fonte vedada caso a fonte de fato seja de alguém que não possa doar em campanha eleitoral. E quem são as pessoas que não podem fazer doações para campanhas eleitorais? Vamos ver. As pessoas que não podem fazer doações para campanhas eleitorais são as pessoas jurídicas todas as pessoas jurídicas ADI 4650 lá de 2015 impediu o financiamento empresarial. Recursos de origem estrangeira veja não há vedação para que o estrangeiro faça doação o que importa é a origem do recurso muito provavelmente um estrangeiro fazendo doação teremos que averiguar se o recurso também não é a fonte de origem estrangeira mas aqui o que eu quero chamar a atenção é que nós podemos ter um nacional fazendo doação de recursos de origem estrangeira e estaremos diante também de fonte vedada. E diz ainda a lei das eleições que também é pessoa física permissionária de serviço público nas eleições de 2018 nós tivemos uma série de ocorrências de doações de fonte vedada por exemplo de taxistas que são permissionários de serviço público para a eleição municipal de 2020 será muito importante atentar que essa restrição do permissionário de pessoa física fazendo doação ela não se aplica caso ele próprio seja o candidato então se ele for candidato ele pode aplicar como recurso próprio na sua campanha mas não vai poder fazer doações a terceiros aí continua existindo a vedação o recebimento de fonte vedada e a utilização são irregularidades das mais graves na prestação de contas e diz a resolução a respeito disso receber recursos de fonte vedada obriga a devolução ao doador e é vedada a utilização ou aplicação financeira se houver transferência desses recursos estamos apenas responsabilizando solidariamente mais alguém estamos ou seja compartilhando o problema se por qualquer razão não for possível devolver esses recursos eles devem ser recolhidos ao tesouro nacional com atualização monetária e juros e só será dispensada a atualização monetária e os juros se a transferência for realizada de maneira espontânea e imediata e não apresentar a prova de devolução desses recursos ou recolhimento gera a obrigação de encaminhar a AGU para que esses valores sejam efetivamente cobrados e quais são as sanções que nós teremos aqui podemos ter aplicáveis a esta situação bem é possível a reprovação das contas se for comprovado que houve benefício ainda que temporário desses recursos de fonte vedada mas nós podemos também estar diante de infrações ainda mais graves e a isso será possível apurar apenas no caso concreto nós podemos estar diante de necessidade de artigo 30A da lei das eleições daquela representação específica por captação ilícita dos recursos podemos estar diante de abuso de poder econômico artigo 22 da lei complementar 6490 ou mesmo de impugnação do mandato eleitivo artigo 14 parágrafo 10 da constituição federal vejam os senhores a gravidade que nós temos aqui do recebimento de fontes vedadas a novidade para esta eleição é que o TSE ele vai disponibilizar ou seja ele vai compartilhar na internet a sua base de dados de fontes vedadas e esta base de dados que o TSE coleta junto aos órgãos públicos em relação a permissões concedidas será passível de consulta mas atenção diz a resolução do TSE que esta base de fontes vedadas ela não esgota a identificação das fontes vedadas e que o prestador de contas continua tendo a responsabilidade de verificar se os recursos que está captando para financiar a sua campanha eleitoral estão lícitos ou não e os recursos de origem não identificada os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados e precisam ser transferidos ao Tesouro Nacional o importante aqui é caracterizar a condição que caracteriza o recurso de origem não identificada para o recurso ser considerado de origem não identificada não incide apenas aquele conceito leigo e eu não conheço a origem do recurso ele também é claro mas veja que a resolução que regulamenta as eleições de 2020 ela de uma maneira muito didática reuniu todas as outras possibilidades então vejamos será recurso de fonte não identificada quando nós estivermos diante de falta ou identificação incorreta do doador quando não for identificado o doador originário nas doações financeiras ou seja um prestador de contas faz doação a outro ele precisa identificar qual é a fonte primeira daquele recurso quem é a pessoa física que é doadora daquele recurso e chegou aquele prestador de contas para que ele possa fazer a doação quando não houver a identificação de doador originário estaremos diante de recursos de origem não identificada também quando tivermos CPFs ou CNPJ em vários e vamos às novidades doações recebidas sem observar as regras de R$ 1.064,10 que já vimos quando for impossibilitada a devolução ao doador doações recebidas sem identificação de CPF ou CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário recursos financeiros que não venham das contas específicas de campanha eleitoral ou seja recursos de caixa 2 doações recebidas por pessoas físicas cuja situação cadastral na Receita Federal não possibilite a identificação real destes doadores um exemplo doadores cujos CPFs registrados na prestação de contas são de pessoas que já morreram então não temos a identificação real do doador e recursos por fim utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja efetivamente comprovada as regras de recolhimento ao Tesouro Nacional e sanções neste caso são idênticas aquelas aplicáveis para fontes vedadas chegamos então aos gastos eleitorais e as suas principais inovações normativas vamos vê-las a primeira coisa que precisamos observar é que os gastos eleitorais eles só podem ser realizados a partir das respectivas convenções partidárias preenchidos os pré-requisitos de solicitação de registro obtenção de CNPJ e abertura de conta bancária esta é a regra que consta da legislação eleitoral qual é a exceção que temos para isso aqueles gastos relativos à preparação para a campanha instalação física e páginas de internet por exemplo de candidatos e partidos políticos aí é possível fazer mas sempre depois da convenção partidária desde que esses gastos sejam formalizados e que o desembolso financeiro do seu pagamento aconteça apenas após a obtenção do CNPJ e abertura da conta bancária isto porque a conta bancária precisa registrar toda a integralidade da movimentação financeira da campanha eleitoral em relação aos gastos ainda nós precisamos saber que há restrições de uso de fundos públicos fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha não podem pagar encargos de inadimplência ou multas de forma alguma esses recursos podem ser usados para esta finalidade a lei das eleições traz também limitações específicas relativas ao total dos gastos da campanha alimentação não pode haver gastos com alimentação em valor superior a 10% de todos os gastos contratados também não é possível haver gastos com aluguel de veículos automotores em valor superior a 20% do total dos gastos contratados há uma série de gastos eleitorais que a legislação eleitoral considera mais críticos e portanto tem uma regulamentação específica então vamos ver que regulamentação é esta para os gastos de material impresso impulsionamento de conteúdo na internet honorários advocatícios e de contabilidade combustível e pessoal vamos iniciar com o material impresso a lei obriga no material impresso diretamente nele que haja a impressão do número do CNPJ ou CPF do responsável pela confecção e de quem contratou e também a tiragem daquele material a resolução que regulamenta as eleições municipais de 2020 acresceu uma exigência no documento fiscal e comprova este gasto vai ser necessário que conste no documento fiscal no corpo do documento fiscal as dimensões desse material qual é a finalidade de aportar as dimensões do material no corpo do documento fiscal identificar se aquele gasto específico corresponde a um eventual material apreendido ou que em perícia possa ser solicitado para aferição gastos com impulsionamento em 2018 os gastos com impulsionamento de conteúdo na internet foram gastos significativos e verificou-se que esses gastos acontecem por uma mecânica um procedimento diferente dos gastos normais estes gastos normalmente vamos exemplificar o facebook em 2018 eles exigiam a compra de créditos de maneira antecipada então digamos um candidato poderia comprar créditos no valor de 10 mil reais e à medida que o facebook fosse fazendo o impulsionamento aí sim havia o serviço efetivamente prestado e o facebook emitia as correspondentes notas fiscais ao final da campanha eleitoral verificava-se que por exemplo de créditos contratados no valor de 10 mil reais o facebook prestou serviços de 9 mil 450 reais exemplificando a diferença entre os 10 mil e os 9 mil 450 550 reais são créditos que serão devolvidos ao prestador de compra então o que passou a dizer a resolução para regulamentar essa situação os gastos com impulsionamento são apenas os gastos efetivamente prestados eventuais créditos contratados não são os gastos eleitorais e que não forem utilizados ao final da campanha precisam ser transferidos como sobra de campanha se o pagamento houver sido feito com fundo especial de financiamento de campanha o que sobrou deve ser recolhido ao tesouro nacional se o pagamento foi feito com recursos do fundo partidário ou de outros recursos esta sobra precisa ser recolhida ao partido político porque não houve prestação de serviços relacionada àquele gasto especificamente quanto aos honorários advocatícios de contabilidade nós temos uma série de incidências da reforma eleitoral a primeira delas e aí regulamenta a resolução diz o seguinte eles são gastos eleitorais certo então como gastos eleitorais precisam ser declarados nas prestações de contas estão excluídos do limite de gastos porque assim a lei dispõe veja a exclusão do limite de gastos não significa que esses gastos não devam ser declarados eles apenas não serão computados no limite de gastos e podem ser pagos com recursos da campanha de qualquer natureza os gastos com combustíveis também mereceram uma regulamentação específica porque infelizmente no Brasil os combustíveis eles são uma moeda valiosa e frequentemente utilizada na prática do ilícito da compra de votos então a partir das eleições municipais de 2020 combustíveis só serão gastos eleitorais em primeiro lugar como todos os demais se for emitido um documento fiscal em que conste o CNPJ da campanha e destinarem-se ao abastecimento de veículos e geradores de energia em três hipóteses o primeiro veículos em eventos de carreata até o limite de 10 litros por veículo e a obrigação de informar na prestação de contas quantidade de carros e combustíveis a segunda hipótese de veículos utilizados a serviço da campanha decorrente de locação ou sessão desde que estejam declarados originariamente na prestação de contas e aí também será necessário apresentar um relatório com o volume dos combustíveis adquiridos semanalmente para essa finalidade e por fim para abastecer geradores de energia algumas localidades do país precisam geradores de energia para o abastecimento regular de energia elétrica e nesses casos específicos de abastecimento de geradores de energia também o gasto será considerado regular a outra categoria de gastos que a resolução se dedica a regulamentar especificamente nas eleições municipais é o gasto com o pessoal os gastos com o pessoal nesta eleição precisarão ser detalhados com identificação integral de todos os prestadores de serviço sua identificação os locais em que trabalharam quantas horas trabalharam especificar as atividades executadas e justificar o preço contratado todas essas preocupações na regulamentação destes gastos de maneira assim tão específica é para combater a aplicação irregular de recursos notadamente os recursos públicos e também o desvio de finalidade os gastos com o pessoal nós ainda observamos a regra legal de observar para essas contratações o número fixado por lei e diz respeito ao eleitorado daquela circunscrição daquele município que o Tribunal Superior Eleitoral faz esse cálculo e divulga nas suas páginas de internet descumprir estes limites sujeita o prestador de contas ao crime do artigo 299 do Código Eleitoral chegamos ao limite de gasto os gastos eleitorais além de todas essas especificidades que vimos eles estão ainda sujeitos a limites específicos estes limites são distintos por circunscrição ou seja distintos por município são os mesmos limites que vigoraram nas eleições municipais de 2016 atualizados pelo IPCA diz a resolução do TSE que esses limites devem ser divulgados até o dia 20 de julho de 2020 mas aqui chama atenção para o fato de que a emenda constitucional número 107 que adiou as eleições certamente posterga este prazo para o novo início das convenções partidárias e o que acontece com os municípios criados depois de 2016 bem os municípios criados após 2016 o Tribunal Superior Eleitoral realizará o rateio do valor fixado para o município mãe de acordo com o número de eleitores transferidos e este valor não pode resultar em valor inferior ao menor valor previsto para o município do estado e se tiver um segundo turno como funcionará o limite de gastos no segundo turno aplica-se 40% do limite de gastos e a reforma eleitoral lembrando novamente ela exclui os gastos advocatícios e de contabilidade do cômputo do limite de gastos estes gastos não devem ser considerados para calcular se o limite de gastos não estão a eles sujeitos por determinação da reforma eleitoral chegamos ainda a uma questão importante e que foi regulamentada de forma específica pela resolução do TSE que diz respeito ao conceito de gastos eleitorais a lei eleitoral ela diz que não são gastos eleitorais combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha remuneração alimentação e hospedagem do motorista e alimentação e hospedagem própria do candidato e o uso de linhas telefônicas registradas no seu nome como pessoa física até o limite de três linhas pois bem como passou a regulamentar esta questão a resolução do TSE uma vez que estes gastos não são gastos eleitorais de acordo com a lei eleitoral a resolução para 2020 deixa claro que eles não estão sujeitos a prestação de contas e em decorrência de não serem gastos eleitorais não podem ser pagos com recursos da campanha porque a própria lei eleitoral excluiu do conceito de gastos eleitorais estas categorias os gastos eleitorais eles precisam ser pagos também de forma identificada a conta bancária de campanha eleitoral ela registra toda a movimentação financeira de campanha para ingressar recursos na campanha eleitoral candidato e partido político precisam observar formas exaustivamente identificadas nos recursos financeiros já vimos transação bancária com identificação de cpf acima ou em valor idêntico a 1.064 reais e 10 centavos temos a aplicação de uma faixa de segurança maior doações de conta a conta ou cheque cruzado nominal e ainda a hipótese do financiamento coletivo pois bem assim como a legislação eleitoral ela preocupa-se em que os recursos de campanha ingressem na campanha apenas de forma identificada e eles também só podem sair da campanha de forma identificada então os recursos o pagamento dos gastos eleitorais acontecem apenas por cheque nominal cruzado o cheque nominal cruzado a expressão cruzado incluída na resolução que disciplina as eleições municipais de 2020 busca evitar que esse cheque seja endossado se o cheque for endossado ele será sacado por uma outra pessoa e aí nós teremos divergências no extrato eletrônico do fornecedor que lá consta e do fornecedor declarado pelo prestador de contas então não será mais possível esta forma de sacar os recursos da campanha além do cheque nominal cruzado também pode ser utilizada como forma de pagamento transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ débito em conta a resolução passou a incluir o cartão de débito da conta bancária e alertando que não se pode pagar boletos registrados em espécie apenas por meio da conta bancária há apenas uma exceção a estas formas que identificam de maneira tão perfeita e cabal o destinatário dos recursos da campanha esta exceção destina-se a pagamento de despesas de pequeno vulto o que são as despesas de pequeno vulto são as despesas de até meio salário mínimo estas despesas podem ser pagas com fundo de caixa o fundo de caixa é um volume de recursos em espécie sacado da conta bancária de campanha eleitoral ou seja os recursos precisam primeiro ter passado pela conta de campanha eleitoral não superiores no total da campanha eleitoral a 2% dos gastos efetivamente contratados assim como não é possível receber recursos por moedas virtuais pela impossibilidade de identificar de forma cabal a origem desses recursos também não é possível pagar gastos eleitorais utilizando moedas virtuais ainda em relação aos gastos eleitorais temos a figura dos gastos de simpatizantes que por vezes com eles se confundem e portanto nós vamos abordá-los agora os gastos de simpatizantes eles refletem um instituto da lei das eleições que busca abrigar o gasto feito de forma voluntária pelo eleitor simpatizante de uma determinada candidatura este gasto precisa ser módico pequeno não pode ultrapassar R$ 1.064,10 não podem ser rebolsados e o documento fiscal precisa estar em nome do eleitor veja não são doações de campanha eleitoral inferiores a R$ 1.064,10 são gastos individuais específicos feitos muitas vezes e na maciça maioria das vezes sequer sem o consentimento ou sem o conhecimento também do prestador de contas que os bens ou serviços resultantes destes gastos lá do eleitor chegarem a campanha eleitoral eles serão tratados como doação não há nenhuma dispensa para que valores inferiores a R$ 1.064,10 não sejam declarados na prestação de contas e por vezes há essa confusão a reforma eleitoral complicou um pouco mais esse instituto ao dizer que o pagamento de honorários decorrentes de serviços de advogado e contador estariam excluídos deste limite mas veja pelo próprio conceito dos gastos de simpatizante o pagamento de honorários de advogado e contador jamais seriam gastos de simpatizante porque eles teriam que ser entregues ao candidato então este ponto específico da reforma eleitoral ele não tem sequer aplicação e diz ainda a reforma eleitoral que o pagamento efetuado por terceiro nesta mesma hipótese não compreende uma doação eleitoral não é um gasto de simpatizante este instituto não é equivalente ao instituto da doação tratar então agora do prazo final para arrecadação de recursos e realização de gastos veja o prazo final para arrecadar recursos e realizar gastos de campanha eleitoral em regra é o dia da eleição por que o dia da eleição porque a eleição é a finalidade tanto da arrecadação de recursos como da realização dos gastos eleitorais da arrecadação de recursos que começou lá com observância dos pré-requisitos fixados para candidatos e partidos políticos até todo o regramento dos gastos eleitorais no dia da eleição a razão de ser daqueles recursos gastos e arrecadados ela deixa de existir então a regra geral é dia da eleição mas a própria legislação eleitoral ela traz exceção que exceção é esta diz a legislação eleitoral que é possível arrecadar recursos para quitar despesas do período eleitoral que ainda não tenham sido pagas e que este pagamento deve acontecer até a data da entrega da prestação de contas isso acontecer não haverá rejeição de contas e por que que a justiça eleitoral precisa que esses valores estejam arrecadados e pagos até o momento da prestação de contas por uma simples razão é no momento da prestação de contas que vai se poder aferir a regularidade do financiamento desta campanha eleitoral se nós tivermos dívidas de campanha que vão além do prazo da prestação de contas nós desconhecemos a origem desses recursos e não podemos afirmar sequer que não são fontes vedadas ou mesmo recursos de origem não identificada então esta é a segunda regra a primeira é até o dia da eleição não havendo pagamento integral dos gastos que são eleitorais e foram contraídos até o dia da eleição você pode arrecadar recursos para quitar estes gastos se deve pagar até a entrega da prestação de contas e se neste momento ainda não houver recurso suficiente para pagar os gastos eleitorais daquela campanha neste caso a legislação eleitoral ela autoriza que haja a assunção de dívida pelo partido político aí sim nós temos as chamadas dívidas de campanha mas veja a assunção das dívidas de campanha por um partido político não é um procedimento simples ela exige autorização do órgão nacional para que possa acontecer a assunção da dívida é preciso apresentar um acordo formalizado com o credor com a sua anuência de que aquela dívida será assumida por um outro credor esta é uma exigência do código civil com valor identificar a obrigação nós precisamos de um cronograma de pagamento desta dívida que não ultrapasse o prazo de prestação de contas da próxima eleição para o mesmo cargo é preciso identificar ainda as fontes de pagamento por que a justiça eleitoral admite esta forma de assunção de dívidas de campanha porque o partido político que assume a dívida ao contrário do candidato ele tem vida permanente e ele presta contas anualmente à justiça eleitoral então neste momento da prestação de contas à justiça eleitoral as contas anuais do partido político ele presta contas do pagamento dessa dívida até que ela se acabe na conta doações para a campanha ele não vai encerrar então é extremamente importante observar todas essas formalidades porque as regras aplicáveis a campanha eleitoral serão observadas também neste momento da assunção da dívida o partido vai precisar comprovar que ele observou todas as regras eleitorais ele observou por exemplo os limites de doação as fontes vedadas de campanha eleitoral todas as regras aplicáveis à campanha eleitoral para que os valores sejam tratados da mesma forma como se tivessem sido pagos na campanha eleitoral durante o momento em que a justiça eleitoral fazia o exame destas contas e assim nós encerramos esta aula em que abordamos as normas aplicáveis às eleições municipais de 2020 relativas ao financiamento de campanha e os principais institutos da arrecadação de recursos e dos gastos eleitorais com foco nas suas inovações normativas obrigada obrigada